O Leonardo Oliveira deu dezão e falou Joel, você não acha que o Lucha não se renovou e ficou pra trás? Só olhar os últimos trabalhos dele? Joel no Peixão pro Santos ser campeão Então ele tá te perguntando aqui O que você acha do Luxemburgo, se o Luxemburgo se renovou Eu acho ele um belo treinador Não existe de renovar Não existe Claro que o cara acompanha futebol Às vezes o momento Não é bom momento, espiritualmente Religiosamente Mas chegou aqui e foi campeão de novo Estadual Foi campeão E esse time do Palmeiras Eu não sei Você tá no fora Não vai ficar dando tiro pro alto Que agora mesmo pega alguém e alguém não vai gostar E tá faltando alguma coisa pra ele encaixar Esse time do Palmeiras Eu posso falar Puta de um time cagado Ganhar aquela Libertadores num rabo O Santos merecia muito mais ter sido campeão Naquele dia Foi uma cagada Foi a maior cagada do futebol Foi aquela Libertadores do Palmeiras Pronto Só abriu o coração, né? É isso Você tava com isso preso, né? É Desabafou Não, eu falo todo dia isso Desabafou Eu acordo, eu falo isso Foi uma cagada E começa o meu dia Ah, desabafou Tá satisfeito agora, né? Ah, doeu, é? Doeu? Doeu Amém É uma cagada Eu já nem falo o dia Obrigado.